Estava com saudade da gente, pode dizer! Bem, amigos do Breja Maníacos, quanto tempo! Deixamos de fazer alguns vídeos aí e hoje retornamos para falar de uma cerveja e um tipo de forma de beber cerveja que na quarentena está ficando uma moda bem bacana e um sucesso, que é a questão dos growlers, enfim, a maneira que você quiser falar. Existem muitas formas de growlers, mas primeiro vamos falar da cervejaria que a gente vai experimentar essa maravilha aqui. Daqui a pouco a gente mostra para vocês, mas Thalita, fala um pouquinho aí da cervejaria. É uma cervejaria que a gente já conhece, já fez uma entrevista sensacional. Fala um pouquinho aí, Thalita. A cervejaria que a gente está trazendo hoje é o Wanderland. Quem conhece Thalita sabe que Thalita se encanta com contos de fadas, então o Wanderland deixa o meu coração quentinho. Uma cervejaria muito bacana, com uma proposta muito legal, foi a junção de três pentes maravilhosas, uma siberiana, um americano e um brasileiro. Então, a Ana e o Shed são casados, moravam lá na Rússia e no início da guerra da Ucrânia foram se mudando para os Estados Unidos e lá começaram a pesquisar mais sobre a cultura de cerveja caseira e tal. E aí começaram a pesquisar mercado também e descobriram no Brasil, no Rio de Janeiro, um mercado em ascensão. E aí pularam pelo buraco do coelho e saíram aqui. Aqui encontraram Pedro Fraga, que é o cofundador da cervejaria. e aí a gente conhece, a gente vai se deixar. Eu vou falando, aliás, da cervejaria, porque tem muita história legal. Agora, Baez, tem uma outra curiosidade sobre a Wanderland também, e aí é Thalita, sendo Thalita. Esse mês, o livro Alice no País das Maravilhas está completando 155 anos. Então, a calhar é muito legal, né? Fez no dia 4 de julho, e aí estamos aqui imersos falando sobre as maravilhas daquele país. Então, hoje a gente vai falar, eu e Thalita estamos com um grower, um litro em cada casa. Vamos falar da Summer Glory American Eat, com abacaxi e coco. Então, é... O açúcar só vai aumentando, né? É... American Eat é uma cerveja que leva trigo e promete ser uma cerveja refrescante, com coco macio, né? Porque ela também leva aveia. É. E abacaxi e coco, né? A gente já bebeu, já queimamos a largada, já bebemos na garrafa. E aí a gente vai falar um pouquinho agora do Grower. Então, aqui, ó, nós temos essa garrafinha de um litro. Se você aperta ela, ela está bem durinha, né, Thalita? Está cheia de pressão. Cuidado, cuidado. Eu estou aqui no... Eu aqui consegui receber a tempo no meu pub irlandês. Gostaram aí, ó? Que isso? Arrasou! É. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Cervejas que são envasadas diretamente de chupira e fecham o lacre dela, elas duram menos que se você encher o Grower sob pressão, tá? Sob pressão consegue manter aí uns 10 dias. Esse Grower aqui, eu não sei como foi feito, falha minha em não perguntar, mas eu acredito que seja diretamente na torneira que eles duram aí de 4 a 7 dias, dá para tomar numa boa, tá? É quase igual o chup, né? Quando você abre um barril de chup, tem uma duração para o chup ficar bom, né? Ficar fresco, você tem a sensação de estar bebendo direto do barrilzão, né? Que você faz a cerveja, então... É, vamos falar... E pode ter vários tipos, né, Laís? Pode ter, tem de cerâmica... Sim, sim. Esses aqui, eu tenho percebido que estão mais populares agora, nesse período de quarentena. Então, só tem um detalhe aqui, que assim, eu posso falar por conta própria, porque nessa quarentena eu fiz cerveja e comprei desse Grower aqui para colocar minhas cervejas. Só que veio transparente, como esse daqui. Só tem que tomar cuidado para não ficar muito exposto à luz. Por exemplo, eu comprei, logicamente, o Grower. Comprei chup e eu não vou botar na temperatura ambiente e na luz, né? Luz ambiente. Eu vou beber logo. Mas, no meu caso, que eu fiz a cerveja e envasei nesse Grower aqui, é importante manter ele no ambiente escuro para a luz não dar aquele light struck, né? Que Augusto gosta muito de falar, né? Que é o off-flavor. A luz é Augusto! É. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Essa patch aqui não é aconselhável você reutilizar, mas tem gente que está reutilizando. O ideal é você, para a reutilização, aqueles de cerâmicas bem bonitos, né? Cerâmica, de vidro ou até mesmo de alumínio. Eu tenho os três. Porque eu sou um viciado e gosto de colecionar. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando de um Grower da Stanley. que é... Se você botar o chope fora da geladeira, ele consegue conservar em temperatura por 24 horas. É muito legal. Então, ele armazena um litro e novecentos. Se eu não me engano, é um galão, não é isso? Um litro e novecentos. A medida de um galão. Até hoje, tem gente comentando e perguntando sobre esse vídeo nos vídeos atuais, sabia? Sim, sim. Eu vejo bastante pergunta lá ainda. Eu direciono para o... Ah, esqueci o nome dele. Mas eu tenho o WhatsApp, eu já direciono para ele e ele vai lá e responde. Então, vamos beber. Então, vamos beber. Tomara que não tenha nenhum acidente. É, eu acredito que não. No meu aqui, não tem acidente, não. Tudo tranquilo por aqui, hein? É, meu também. Falando sobre a Summer Glory, que é a cerveja que a gente vai demonstrar agora, ela tem 5,2% de ABV, 16 de IBU. Boa, Thalita. A temperatura de serviço dela é de 5 a 7 graus, ideal. E o copo pode ser... Eles sugerem pint. Eu estou aqui nesse meu pequenininho Ah, eu estou no meu copo sommelier mesmo, o tecu, que eu gosto. Caraca, cheirinho. Cara, a espuma foi até no meu nariz agora. Cara, já falo de cara aqui que tem um cheirinho de abacaxi predominante, mas tem aquele cheirinho de coco queimado também. Saúde, Bahia. Saúde. Nossa, mãe do céu. Meu Deus. Não tinha bebido de chope ainda, hein? Nossa. E é engraçado que eu tenho, apesar de... Acho que foi uma das últimas vezes que eu bebi com alguém foi naquele bar. Você lembra do bar? É em Copacabana, não era? Os Imortais. Os Imortais. A gente foi entrevistar a Ana lá e aí ela já estava com essa cerveja aberta. Eu provei, já fiquei apaixonado por ela, mas de chope, meu amigo. Eu tenho a memória ainda da cerveja. Esse dia foi tão engraçado, esse dia foi tão engraçado, foi tão divertido, eu não me esqueço, porque a Ana é uma pessoa fofa, né? Uma pessoa queridinha. E aí a menina do bar falou, olha, eu tenho dessa cervejaria, não sei se você conhece, mas eu ainda tenho essa aqui. Ela é uma das minhas favoritas e ela só me envelheia. Mas eu achei muito fofo isso. Sim, se fossem outras pessoas, acho que já daria carcada. É, é eu que fiz. É minha cervejaria. Foi eu que fiz. Não, mas foi muito legal. Ela é muito querida. Sim, sim, muito gente boa. Então é isso. Thalita, quer falar um pouquinho dela? Quer falar da sua nota? Você vai se dar bem, né? Você vai se dar bem, você vai beber um litro sozinho. Eu vou beber um litro. Aqui, tudo bem. É, eu vou ter que dividir com a minha esposa ali assim que acabar a gravação. É o ônus e o bônus, meu querido. É. Os casados estão se dando bem nessa quarentena, né? Nessa quarentena eu tô. Nessa quarentena eu tô me dando bem. Com as cervejas, né? Os casados. Os casados estão se dando bem. Ah, eu só tô me dando bem com as cervejas. É a minha companhia. Mas, enfim, não estou aqui para me lamurear, estou aqui para falar de cerveja. Exatamente. Cartas para a redação. Então, cerveja com aparência turva, dourada, baês. Não sei se eu vou estar falando bobagem, me corrija, mas parece, ela me lembra muito, esse estilo me lembra, me lembra muito cerveja de trigo alemã mesmo. Porém, até porque ela é bem macia, de verdade, ela preenche a boca, percebe-se, só que a gente percebe mais um... está mais presente de lúpulo aqui, o amargor é mais baixo. Apesar do amargor ser baixo, a gente percebe, a gente percebe o lúpulo, o aroma completamente frutado, completamente puxando para o cítrico, né? Você percebe o abacaxi, você percebe o coco, mas na boca, eu percebo mais o abacaxi, você. Sim, também. No início, eu falei que tem uma carga, eu devo ter confundido, uma carga de malte, mas não. Eu tenho uma carga boa de lúpulo, tá, gente? É a cerveja de trigo, American It, cerveja de trigo, e por ser American, americana, ela deve levar uma carga de lúpulo, né? Que os americanos gostam. Só que essa daqui, cara, eu gosto de... São os lúpulos citra e el dourado. Então, citra e el dourado. Cerveja que eu gosto é amarga. Botou abacaxi e ainda tem coco, cara. Pô, cerveja leve, dá para beber bem. Bebe a tarde toda, nem vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, quando você vê, você está lambendo o chão. É verdade. essa cerveja aqui... É que refresca, eu estava morrendo de calor aqui, e aqui, o buchetinho já está rosado, e não é só blush. Eu lembro dessa cerveja aqui, me faz lembrar uma cerveja que o nosso amigo Fábio Hubert, que passou aqui pelo Breja Maníaco, alô Fábio, grande abraço. Beijo do ogro. É, beijo do ogro. Ele tem uma cerveja, que é a Ogro Beer, e ele faz cerveja caseira, só para degustação mesmo, própria. e ele fez uma apacaxi. Me lembra muito essa daqui, é uma apa com abacaxi. Uma das melhores cervejas que eu bebi também. Cara, essa daqui é a minha preferida agora. A cerveja para... Eu me vejo... Eu me vejo... Eu me vejo... Eu me vejo... Vai, Renato Leves. É, me vejo num... Num pub. É... Tô brincando. Eu me vejo numa praia, pós-pandemia, é... Botando isso aqui no meu... No meu barrilzinho de 5 litros, botando uma pressãozinha nesse barrilzinho de 5 litros e levando para a praia, bebendo 5 litros dessa cerveja na praia. Deve ser uma sensação... Me chama, tá bom? Com certeza. Eu vou fazer... Eu até cuido das crianças. Eu até cuido das crianças. Assim que a quarentena acabar, eu vou fazer a quarentena da minha casa. Se Deus quiser, vai acabar em breve. Então, pessoal... E vai acabar tudo bem. É... Talita, você... Também ia acabar. É, é isso que eu ia falar. Dá sua nota aí. Não tem minha nota. Faz, ó. Por pouco, a Rainha Vermelha não vem aqui cortar a minha cabeça. Ainda bem que estou bebendo a cerveja da Rainha Branca e ela é boazinha, gosta no verão, dias ensolarados. Nota 10 para a Rainha Branca. Não tem dúvida nenhuma. Então, a cerveja... Tudo isso que a Thalita falou, eu assino embaixo. Cerveja refrescante. O aroma dela é bem presente mesmo. no cítrico do abacaxi. Tem o coco queimado. Quando você bebe, ela tem um amargor bem presente, que é uma delícia, que vem com abacaxi, com a citricidade do abacaxi e com o amargorzinho do coco queimado. Cara, minha nota não pode ser diferente que 10. Agora, um detalhe, tá? é muito gostoso o chope, mas a garrafa também é muito boa. É engraçado. Eu não consigo dizer qual que é melhor, se é do chope ou da garrafa. Pois é. Eu não consigo também perceber... Alguns exemplares de cerveja fica bem nítido nessa diferença. Fica mais fresca, fica mais potente. Ela tá mais fresca. Ela tá mais fresca do que quando eu bebo na garrafa. Mas a garrafa também é engraçado. Eu acho que ela... Ela tinha um push maior de abacaxi. Você não acha? Ela tinha uma... Não sei. Não consigo dizer isso. Eu achava que ela tinha uma carga maior de abacaxi. Mas, assim, as duas cervejas são sensacionais. Essa daqui, cara... Pô... Pô, mas olha só. Abacaxi preenche minha língua inteira. Sim, 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 sim. Sem contar que é uma cerveja linda. E a espuma? Vai eu falar de espuma? A espuma vai ficando agarradinha aqui, né? Parece... Não é. Mas parece aquele rendado belga. Não é. Mas parece, né? Que ele fica agarradinho aqui. A espuma é boa. A minha tá aqui, ó. Aqui, ó. É, exatamente. Ela fica agarradinha aqui. É. Então, pessoal... Ai, ai! É isso, né? Que felicidade. Fica até sem palavras que eu vou falar nesse vídeo. Até suspirei. É. Pessoal, não deixe de acompanhar a gente no YouTube, aqui no canal, no Instagram. Também dá uma passadinha lá no Facebook. É, moleque. Fala com a gente. Fala com a gente. A gente tá sentindo falta. A gente tá carente dessa quarentena. Não só a Thalita, não. Mó galera, Thay. A gente também dá saudade de vocês. Muita gente tá pedindo cerveja. A gente deve gravar umas cervejas bem bacanas aí. É... De curiosidade mesmo. Sabe como é que é pedido, né, Thalita? Aqueles pedidos bem inusitados. Chegaram os pedidos aí sensacionais que eu tô curiosíssimo. Eu vou mudar o cenário pra essas cervejas. Eu queria muito estar pessoalmente, presencialmente com todos vocês pra poder ver as caras. Mas vamos fazer na quarentena. Vambora botar alegria pra galera aí. É, pois é, pessoal. Então é isso. Se cuidem aí. Usem máscara. Evitem sair de casa. Quem puder. Esse... Limpe as mãos. Limpe as mãos. Lavem as mãos. Quando der. Quando não der, usa álcool. É... Isso não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira. É... Se cuidem. Até a próxima. E saúde. Se beber... Saúde, gente. Se for dirigir... Se for dirigir... Não beba. E se for beber... Se for dirigir... Ih, caraca! Chama a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.